Pessoal, eu tava assistindo aqui o Andy Panda E eu vi uma coisa Semelhar a três portinhos Igualzinho, tem uma cena igual Assim tem essa cena que é bem igual Lembra dessa cena? Vai passar na tela Aí uma cena Cai nessas maçãs Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho E também pra contar essa novidade Se você assistiu o Andy Panda, você vai ver O episódio, o número do episódio É quando ele ganha um cão de caça Pra fazer um casaco com um raposa Então Espero que você tenha gostado Deixa o like, se inscreve no canal E tchau, até o próximo vídeo